DJ Coach, manda pra nós Por que tu não atende o celular Quem gosta do tubarão, mozão, vamos voltar Por você eu tô largando as pernoitadas Logo nas bandidas, nas cretinas descaradas Por você eu tô largando as pernoitadas Voltando a ver que meu mundo tá sem passar Cê é puto, cê é puto Só vou voltar com o getelado, é amissudo Cê é puto, cê é puto Só vou voltar com o getelado, é amissudo Agora eu vou te pegar Agora eu vou te pegar Eu vou te pegar O jocô vai te pegar O jocô vai te pegar Arruma tua cama, que ele não vai bagunçar Vem e tal 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 DJ Coach, manda pra nós Por que tu não atende o celular É o ritmo do DJ Coach Pois é o vamos voltar Você eu tô largando as pernoitadas Logo nas bandidas, nas cretinas descaradas Você eu tô largando as pernoitadas Volta a beber que meu mundo tá sem graça Cê é puto, cê é puto Só pra matar porque tem nada é amido Cê é puto, cê é puto Só pra matar porque tem nada é amissudo O barão vai te pegar, o barão vai te pegar É o ritmo do DJ Coach O foco vai te pegar, o foco vai te pegar Arruma tua cama, teu irmão vai bagunçar Vem! 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 Tchau, tchau.